Música Comando FFDTL, a rua identifica membro Cira, nebeenvolve-an e arte marciais no arte rituais. Vice-sefe Estado-Maior-General, Força Armada FFDTL, Major-General Calisto dos Santos Ateten, da daune comando FFDTL orientando cada componente na unidade Cira. Onde identifica membro FFDTL Cira, nebeenvolve-an e agrupo arte marciais no arte rituais, onde hala o juramento e a loro proclamação independência. Zerené, sem dúvida, e tabuocir labela-halu-an, hala unia discurso e vinte de agosto, nebeenvolve-an e agrupo artes marciais. Portanto, idaen é, maquita o toto nha cara. Idaen é, maquita nha nação nha cara. Precisa paz e estabilidade. A tobele alcança paz e estabilidade, e idaen é, maquita o toto nha cara. Nem maquita nha nação nha cara. Nem envolve-deita, ato servir povo, servir Rai Dané, servir nação Dané, tu ir juramento, nebeenia Ralo. Laos, nie tamamai, ato servir nação, ine servir liu falimagania artes marciais. Idaen é proibido de forças armadas. Portanto, Rahu, Banhira, governo, saiona regras, idaen é, maquita o comando, sei, cair, onde regula tropas ser nimores. Agora, a missidade, o reta número total, também é o processo de identificação, cada unidade se identifica e depois a reta linha total rira, mas se foi em Haruka, mais recomendo. Antes, o ministro interior nos declarou na Catec, foi na orientação Bapentelli, que identifica membros SIRAN-EB e envolve-se ao grupo Arte Marcial no Arte Ritual, que é o juramento. João Carlos, David Gonçalves, GMN.